fala aí galera entro bom que quem vos fala é gabriel fulinho para mais um vídeo desse canal o sigma aqui com a nossa segunda temporada do mundo das sombras tem certeza que vocês sentiram saudades assim como eu senti saudade vou falar vou mentir pra vocês não acho foi um saco um saco consegui comprar eu cheguei a pagar 7g 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 em as etérea quase que não sai gastei eu passei ver que eu tô bem 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 ferrado de grana e vamos lá né começar com chave de ouro tem muita coisa aqui pra fazer então vamos fazer o que a gente tem que fazer bom primeiro vou para a asa pra gente ter espaço né se a gente passa é tão bom dá dois clique a asa for para o baú mas não vai ficar arrastando se você sentiu saudade do mundo das sombras deixe seu like se inscreva no canal lembrando quem tem sorteio para 800 900 e mil inscritos ok todas as quantias já estão liberadas que são desvinculadas a não ser a de 14kk mas aí não tem problema relaxa que é suave na nave e tudo aí direitinho para vocês vão lá então começar a gastar não sei que a gente não tem muito espaço aí depois eu passo aqui com certeza que a gente vai ter espaço acima deixa eu ligar o dedo de deus porque tem muita asa muita pena no caso né vamos lá pode não parecer mas eu estou gravando esse vídeo aí quase meia noite e tá agora a gritaria da porra que na rua cachorro latino tá foda olha bom já estão na deus e vamos lá o pano lembrando gente que você se vocês ainda não me segue na minha gente sucesso no instagram está aqui embaixo lembrando quando a gente chegar eu chegar a mil seguidores no instagram vai ter sorteio pra vocês e ter um sorteio muito bom muito bom estamos falando de recargas isso recarga então se você ainda não me segue no instagram segue lá que é sucesso ok acho que a gente já devia ter pena no baú velho porque eu queria gastar isso tudo pronto tem que jogar fora vou falar a verdade eu já joguei tanta tanta tanto disso aqui fora e jogar mais um pouco fora não vai não vai mudar nada já estamos na asa do deus imperador mais 10 agora a gente vai começar a entrar nas asas coloridas que na minha opinião são as asas mais lindas do jogo na minha opinião essas aqui tinham que ser as últimas são nossa essas asas de anjo realmente parece asas de verdade são muito legais muito legais mesmo umas três tem a roxinha a roxinha linda puta que pariu muito muito foda vamos tá acabando então chegando na roxinha chegamos na roxinha de ligar aqui o dedo de deus não ordenar aqui ó já liberou uma página e mais um pouco já vou botar tudo aqui na bolsa que o que sobrar vou jogar fora ninguém compra isso para você ter uma idéia que nesse servidor aqui estão vendendo essas penas aqui para vocês por 20 p então não dá nem liga tentar vender isso aqui então vou jogar fora acabar de usar aqui agora pronto para 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 ai 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 já entrou na rede de ferramentos já agora agora deixa eu dar uma ordenar aqui para ver quantas penas a gente tem aqui para jogar fora nossa tem muita pena para jogar fora o problema que eu fiz pouco gold no evento da semana passada até porque só que no mundo das sombras só tem sol sombrio tá ligado ele é solitarião eu não queria nem um amiguinho para ajudar a fazer a parada então ele acabou não fazendo tanta grana assim como ele imaginou que ia fazer essa é um cara mais reclusa e tal na dele só ele o cemitério passa as parada assim sabe por ele não é um cara muito sociável pronto olha quantos passos a gente tem agora nossa nem acredito bom a gente tem algumas penas aqui da promessa não são muitas mas é alguma coisa a gente vai usar aqui e torcer para não parar na verde que a verde é feia para dedéu nossa entramos na verde sai da verde por favor ei ficamos na verde ei asa feia do inferno mas é uma asa que dá um status muito legal ó nós chegamos aqui a 2.9kk de ataque estamos com 16kk de hp e 2.6 barra 2.7kk de defesa ok agora que a gente fez isso deixa eu ver o que mais temos aqui aqui é divina olha gente quando a gente passar dessa aqui a gente vai estourar na outra vai estourar nossa é muita coisa que tem aqui bom essa semana tá rolando um evento aqui de cadê cadê os trequinhos aqui ó de bolo de nutella você juntando uma certa quantidade você pode trocar por determinados itens e sabendo disso a gente vai juntar eu pelo menos vou juntar até o último dia e no último dia eu vou estar trocando aqui no pra mim nesse momento não é vantagem de trocar então a gente vai juntar tá a partir do set eu não mudei nada continua a mesma coisa a hora que a diferença que que eu vou fazer é como tá tendo o pau de cebo então vou ter que acabar ganhando bastante caixa gama e chave gama 2 também então eu vou tentar botar todo o set lendário mais 15 que a gente já fica mais próximo da gente fazer o nosso outro set ok vamos guardar essas coisas aqui o nego tá mandando peme pra dedéu ali que eu tô vendo o bagulho brilhar ali não vou falar agora não vou faltando um pouquinho para botar 10 sacanagem é um negócio aqui como sempre top do top valeu meu mano obrigada só para o coga e um salve para o barriga e também um salve para o me cura são pessoas aí que jogam comigo no diariamente ali sempre ali nas sombras ali com sombreio pá deu tá vamos lá agora então fazer o seguinte aqui é outra capa aqui defensiva eu geralmente faço a defensiva primeiro porque ela dá até na cidade entendeu e deixo para fazer a outra depois eu provavelmente com essa quantidade que eu tenho aqui dificilmente eu vou pegar a capa muito difícil mesmo vou botar esse aqui vou botar aqui de 11 e de 11 ó não foi aqui e aqui não foi paciência não era pra ser vou jogar essa aqui fora depois eu vou acabar pegando mais mesmo então vamos lá começar a guardar algumas coisas que agora a gente tem um espaço né então espaços tem que ser serem valorizados vamos guardar eu tô aqui no aqui na parte aqui de evolução eu preciso botar isso aqui nível 50 e aí no próximo vídeo aí mais pra frente a gente tenta dar um up aí na nessa nessa fada bastante cd vou guardar isso aqui tô meio preso na relíquia porque eu preciso de um determinado item e eu não tenho não tenho tido facilidade com isso deixa eu só ver o negócio aqui ah já foi então eu tô assim comprando aos poucos até mesmo porque o pessoal aqui não vende tanto disso então eu acabo fico a mercê desse item que é o espírito das sombras e infelizmente eu não posso fazer nada quanto a isso eu vou no calabouço público mas nossa mano nossa eu dou muita porrada muita porrada mesmo muita então ficou bem preso por assim dizer só que eu tenho aqui o suficiente mais do que o suficiente para fazer a relíquia superior porém por eu não ter esses esses itens aqui ó tem 34 eu preciso de mais 120 mais ou menos 120 105 não 120 150 não 146 150 200 aqui é isso mesmo mais ou menos isso então eu acabo não conseguindo tá manual de monstros deixa eu ver como é que tá aqui tá vamos agora que o próximo item aqui eu juntei comprei alguns tava tava um preço maneiro então acabei comprando e também juntei uma quantidade considerável deixa eu ligar o dedo de deus aqui fica mais fácil uma quantidade boa pra gente dar um bom up no nosso tenets então vamos lá lembrando que essa temporada aqui a gente vai puxar até a gente pegar mais ou menos 5kk de ataque então não vai ser uma parada muito fácil mas também não vai ser algo impossível deixa eu dar um ordenar aqui vamos agora lá pro nosso tenets 400 pontos 400k de pontos eu queria que essa quantidade fosse o suficiente pra gente deixar o tenets full mas não sei se vai logo depois do ancestral já é o caos que é o último eu queria realmente pra caramba que a gente conseguisse deixar mais esse sistema full aqui que é um sistema extremamente importante ele, o da alma e o das lendas então seria bem legal a gente conseguir já entramos no último não sei se essa quantidade vai ser suficiente mas se for tá mac muito bom mesmo mas não sei né vamos ver só vai saber depois que a gente conte o cabal de clicar vai meu filho você fala que fala que seja o suficiente acho que vai ser o suficiente hein hummm o suficiente e vai ser o suficiente opa 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 ah garoto boa ainda não sobrou 25 mil mais um sistema full com esse sistema full agora a gente tá com 3.1kk de ataque 17kk de HP e 2.6 barra 2.8 de defesa então a gente conseguimos já chegar a 3 falta só mais 2kk pra gente chegar a 5 e ficar bonitão ah uma outra coisa que tem aqui o caçador de mondos eu já tenho a de fogo ah a de terra eu não tenho a de água eu não tenho e a do vento eu não tenho eu tenho 3 pacotes aqui ó esse aqui é o da terra a gente vai abrir um vou até tentar comprar aqui compro cadê cadê vamos botar 20D PM ahm qual é o outro que nós temos aqui nós temos a água e temos fogo fogo a gente já tem então eu não vou abrir mas a gente já tem esse aqui nós temos aqui algumas lascas da alma pra usar eu tenho essas 5.000 aqui que tá separada pra fada porque olha como que faz o cálculo pra tu saber quanto que falta a partir dessas asas daqui pra frente até mesmo né no up pra essa aqui é vai ser sempre 2% por clique tá então o que acontece como aqui são 2% por clique são 100% então vai ser 50 então é 50 vezes 100 vai dar 5.000 que é exatamente o que eu tenho aqui então o que acontece eu tenho isso aqui de sobressalente e também eu fui em alguns eventos de boss vocês tem que sempre ficar ligado nesses eventos de boss pra você que é free que é muito legal pra essa parte de alma pra parte de honra vocês tem que dar essa aproveitada aí e fazer esses bosses entendeu vamos lá humm aqui nossa alma tá desse jeito não tá das melhores mas tá legal então vamos lá primeiro aqui full peraí que tá vem pra cá isso vamos botar isso aqui full essa aqui foi importante cuidar a velocidade acabou o brilhantismo mó sacanagem poxa então vamos upar as partes aqui de agilidade o que dá essa aqui da tenacidade essa aqui da defesa contra penetração acabou o alástico do vazio alástico do vazio cura defesa e regeneração pra essa não dá mais pra ter não dá mais pra ter não dá sim hp e defesa e foi acabou a lacha down e aí pegando mais um mais 100k 3.2 e alguma coisa aumentou aqui até na cidade já estamos 630 logicamente que a classe ladino ajuda deixa eu ver se ele tem 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 e aqui vai só mesmo faltar ali o rapazinho vender o negócio pra gente até não ver se eu compro aqui ou eu também compro 20D é e é isso vamos ver aqui a gente comprando isso aqui a gente finaliza esse vídeo porque não tem mais tanta coisa assim o super título a gente pode gastar o que a gente juntou aqui há uma coisa que é interessante olha só deixa eu ver se tem aqui o item deve estar no baú tá aqui no baú pela quantidade como tá aqui nessa semana tá tendo venda de orbe venda só as orbe de vida e as orbe de mana então eu vendi consegui essa mais ou menos essa quantidade aqui de cupons lembrando que esses cupons também não foi só disso e também dos dias 3 e 8 que você se registra lá e você ganha cupons com isso sabendo disso eu juntei isso aqui isso aqui vai servir pra quê ó já vem aqui cupons e vai comprar aqui ó rugido de montaria pronto feito isso agora a gente tem isso aqui vamos lá evoluir deixa o cara lá no L4 ó ó ó ó ó ó ó ó Não, caramba Ah, e tem um da terra Ah, 149 Só terra Pronto Pelo menos isso Ah não Já peguei Só água Agora Vamos atualizar Pronto Terra Vamos ganhar mais um pouquinho de defesa Isso aqui a gente joga fora Vamos para 2.8 de defesa Aumentou um pouquinho Agora só falta da água O que a gente tem aqui é da água Vai dar magic defesa É, a gente deixa isso aqui guardado Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui Ah, é, vamos lá no Vamos lá no Aê, aguite Atualizar Pronto Aguite Coordenar a equipe Isso aqui a gente joga fora Pronto, aí pegamos mais uma defesazinha Ó, 3 cacais de defesa mágica agora Estamos ficando Mac Ah, vamos lá Deixa eu ver Ah, é, vamos lá no rugido 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 Gastar o resto da grana que a gente deve tiver aqui Porque o rugido come uma grana feroz Mas, mas a gente precisa, né Fazer o que? Necessita disso Esqueci, cara Eu sou o sombrio da sombra Eu não canto essas coisas alegres Ele canta só E agora E faço eu da vida sem você Ou então aquela Eu vou te esperar Ó, 39D É, bom Vamos lá Vamos ver o que a gente fez de upgrade aqui Como é que ficou Porque o rugido Ele dá um pouquinho de tudo, né Então, ó A gente Tá com 18kk Que aumentou um pouquinho E algumas outras coisinhas aqui Que eu acredito que devo ter aumentado Mas eu não tô percebendo Mas provavelmente aumentou Deve ser Esquiva Crítico Acerto Essas coisas que deve ter aumentado Mais um pouquinho de agilidade Deve ter dado mais alguns Bonositos Ok Mas nada muito surpreendente Ok Ok Eu queria Ó, já deu minha noite Vamos olhar aqui no pau de cê Pra ver o que a gente pega de legal Cara, que maneiro, velho Cara, gostei muito Gostei muito Nós ganhamos 100 pedras dessa aqui 100 pedras Isso ajuda demais Vocês não tem noção Muito bom mesmo Opa Tem pena da promessa aqui Ai, ai, ai Temos alguma coisa aqui Não Agora é só usar E ter palpado a fada mesmo Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui Que a gente possa estar fazendo Mas parece que não Vou só conferir no baú Eu vou começar a comprar isso aqui Eu não sei de onde eu vou tirar Dinheiro Mas eu vou tentar botar Posso vender isso Talvez vender a Jonas Divina Mas dificilmente Alguém vai querer comprar É, tem isso aqui também Eu tenho 8 disso aqui sobrando Não posso tentar vender 8 dessas aqui E botar pra vender Essas aqui também Deixa eu ver se tem mais uma coisa Que seria legal vender Que desse Desse algum dinheiro Ó, teve algumas trajes de gamas Temos aqui algumas flores de luz Tem um pacotão da sorte Se flores de luz Dava Gold Mas eu acho que não dava não Mas enfim, né Ó, temos aqui 4 rações de montaria Que é o que a gente precisa Temos aqui mais um pouco de pixel superior Temos aqui as outras Só falta as obras Cara, eu fico mais chateado Que tipo assim A gente já podia estar muito forte Muito forte Só não tá Porque a gente não tem Orbe de evolução 2 Então a gente fica meio travado Nisso aí Infelizmente não tem como eu fazer nada Tá? Porque não tem nenhum evento Nada que dê free Que a gente consiga fazer isso Ok? Bom gente, muito obrigado Por assistirem O primeiro episódio Da segunda temporada Do Mundo das Sombras Não esqueça de se inscrever no canal Não esqueça de dar aquele like E se inscrever no canal Valeu galerinha Partiu Fui E se inscrever no canal